Aí rapaziada, olha isso aqui Ele é seu? Dois, três, hein? E aí, velho? É tudo, os dois lotes São os seus? Ah, do tio Zoni Legal, demais As fitinhas Aí, ó Bastante fitinhas, mas tá marcadas as fitinhas também, né? O cara colocou Marcou aqui, ó As fitinhas Não estraga Controlezinho diferente também, ó Show Tá pedindo o cara aqui, porque Passou, tá todo mundo aqui Olha que legal, uma caixa legalzinha aqui, ó Mas essa caixa não é dele, né? Mas tá dando a caixa aí, dois controles A fonte original, tem três controles, rapaziada Três E aí? Olha os cartuchos que tá tendo aqui O cara quer vender se for tudo Mario Kart, Donkey Kong Smash Boa Super 2000 Ô louco, holográfico aqui, ó Da hora Toy Store Zelda Comum Smash Bros E o Doom E aqui, ó Que é no lote 3 mil tudo 3 mil, rapaziada Vai todos esses aqui com cartucho Junto com aquilo ali Aí o velho tá chamando pra negociar lá Pra ver se ele faz dois contos Por dois mil ele ainda tá querendo levar Pra nós já é mais, não tá mais pesado aí Esse valor aí Não tem expulsão Só tem umas duas fitinhas boas também Acho que esse valor ninguém vai pagar não Três contos ele não Já ofereceram dois, ele não quis, né? Ele falou 1.800 1.800 Tá feio os dois controles 1.800 Essa Zelda aqui tá bonita Geralmente você cata ela quebrada, né? Ó Ela não tá quebrada Geralmente o pessoal pega quebrada 100 200 300 400 500 600 700 800 1.800 O cálculo Essa gráfica aqui já dá 1.000 1.800 O Doom vale um pouquinho, hein? 2.400 2.400 2.100 2.100 2.100 O console com dois controles aqui não pega 500 2.400 É 2.300 Já não vai O cálculo é esse aqui, ó Fazendo uma pela outra senha Boa, vamos ver se vai dar pra desenrolar Não, essa não, essa não Esse aqui tá aparecendo de novo Futebolzinho de PSP Tô aparecendo de PSP direto Esse daqui, ó Esse aqui geralmente a mídia vem arregaçando É, Toy Store Toy Store é melhorzinho desse daqui, ó O lotezinho também E o Forza O Forza é bom Horizon 3 Descontrovezinho Kinect É O motor paralelo, né Dois paralelos Esse que é o Masterzão Quantos falou esse aqui? Ah Boa Aí galerinha, acabei de pegar aqui e me fez 60 reais O controle, ele tá aparentemente bonitinho Coloquei pilha não acendeu Mas eu acabei arriscando aí E dois joguinhos Dois joguinhos tá com a mídia boa Dois joguinhos de PlayStation 3 Tá bom Chegamos na feira aqui agora Chegou um pouquinho atrasado Mas enfim, ó A feirinha como que já tá, ó Lotadinha já, hein Domingão Feira de São Cristóvão Pra variar Tamo junto Vamo ver o que a gente acha de bom aqui Nessa feirinha Vamo lá galer De volta pro futuro Quem coleciona aí Filmes antigos Tem bastante aqui também, ó Bora, vamo ver se a gente acha alguma coisa boa agora Vai levar a fonte, Douglas? Vou Deixa eu ver o que tem mais aqui Deixa eu ver Esses 64 aqui como que tá, cê sabe? Cara, só tá acendendo, tá? Pode cheirar aí não, né? Não dá nada Pode cheirar aí, não tem cheiro de queimado Ah Mas cê pegou Cê pegou de um cara que conserta ou não? Não Não é de reparo não, né? Que tá sem os... Os... Coisas aqui do meio, ó Todos quase A fontezinha é bom de pegar Isso aí só foi mau uso, né? Mau uso Tem muito quando é muito assim Bom Tá quanto cada 64? 70 em cada? É, se levar dá pra negociar, né? A fontezinha é bom de levar, mano Aí, hoje é dia dos carros diferentes aqui, ó Na feira parou aqui, ó Isso é muito louco, hein, véi? Da hora Olha a galerinha Ó, que legal Isso aí é de guerra, né, mano? Ó o que usa nos filmes Ó Do Rambo Isso aí é tipo do filho do Rambo, viu? Show de boa Da hora O cara veio aqui e deixou ficar à disposição pro pessoal da feira É de grana mesmo, hein? Show Deixa eu ver desse lado aqui dele Ó que show Caramba, tem de tudo aqui, hein? Feirinha de São Cristóvão, tem de tudo Final 360 aqui, ver se tem mais alguma coisa boa Peguei até agora Eu peguei um Play 2 Um Masterzinho E alguns jogos Aqui do Rapaz Peguei cada um numa banca E geralmente tem alguns games por aqui Vamos ver aqui Isso parece mais alguma coisa interessante Olha que da hora Isso daqui é Parece aquelas máquinas de estampar Aquelas badurãs de estampar camiseta É... Nome de time Olha que da hora ali, ó, de snowboard Show a placona de snowboard Quanto que tá essa pranchona aqui, ó, de snowboard? Não, não Não, não Só pra de... Só pra de curiosidade 150 as duas 150 as duas Porra da hora Olha, parece de tudo aqui mesmo, hein? Valeu, meu amigo As coisinhas, os brinquedinhos Aqui tem um... Tem as duas mídias aqui Jogo top sem capa Jogo top sem capa é boa, hein? Vamos ver esse GTA aqui, pra ver se tem capa Olha, esse aqui tem, hein, pai? Vamos ver aqui Escondidinho, tá? Quanto é esse daqui? Boa Sem capa Tem um monte aqui E esses daqui? 30 a cada? Tem jogo bom aqui? Ó, tem um monte, hein? E se levar a bolsa, tem preço? Se levar toda a bolsa, tem preço? Pô, tem bastante coisa aqui, hein? Escondidinho Sem capa nenhuma Ah, 25 não baixa muito, pô Uma baixadinha legal aqui, tem uns joguinhos Mais ou menos E quanto tá dando a bolsa aqui, você já fez o cálculo? Oi? Você já fez o cálculo pra ver quanto que tá dando tudo aqui? Não Não, porque... Mediamos 30 a cada um, entendeu? É, mas sim... Ó, essa mídia aqui tá estourada Tá estourada? Tudo bom? Eu posso fazer 20 a cada um 20 a cada um? É isso aí Tem que olhar mídia por mídia Tem muito futebol Esse futebol aqui, ó Que é ruim disso aí Esse aqui também tá estourado Tem que ver aqui, hein? Olha aí, galerinha Desse lado aqui Tem uns pezinhos de academia Só alguns CDzinhos CD Boa, sapato, ó Luva de boxe Desgastada Senhor dos Anéis, ó Tem um pessoal que gosta desses boxezinhos aí, ó Vem com três, quem coleciona Eu já peguei bastante desses aí Até tem um lá De vez em quando eu pego alguns Camisetinha Pegou? Estouro Maluco Cadê o bagulho que eu tinha visto aqui, mano? Olha que da hora isso aqui Saxofone, velho Olha lá É, valeu uma moeda quem curte isso aí Eu tinha visto um violino hoje de manhã, mano Ah, o violino tava lá embaixo Do outro lado, né? Da hora Olha aí, galeria Vamos dar aquele 360 pra nós dar uma olhada Aqui vai pegar, menino Esse bagulho quando saiu era da hora, né? Hoje ninguém pega mais, velho Saiu bastante outras coisas também Ninguém pega Olha que da hora Quer pendrive? Que hora eu vou acabar pegando um dronezinho desses aí pra dar uma olhada, mano? Só de resenha mesmo Pra ver se consegue colocar pra funcionar Pra ver se funciona Os caras todo mundo fala que funciona Olha lá os móveis Pô, tem até piano ali, velho Ó Maluco Olha aí, galerinha Estourar Essa parte só da porcelana Só porcelana rodo Que isso aí? De guarda-joias, né? É, mas ó É de madeira, de Apple Antigão Aqui a maioria dos bagulhos é antigo, né? Tem uns caras que limpam apartamento, rapaziada Os caras que tava na resenha aqui conversando Eles limpam apartamento É que hoje não? É aqueles lá de Xbox Que ele tava mostrando que tava com ótimo Ali é um Atarizinho, ali é um Atari Não, é um Dacton É um Dacton? É, ele parece um Atari, né? É, ó Aí aqui é quando, Gabriel? Bem aqui, ó galerinha Ele pediu 150, a gente já passou por ali já 150 é muito Ele tava com o lote Ele que tava com o lote de 64, pô Televisãozinha Aí não vira Aí, galera Feirinha no finalzinho aqui dela Dá uma olhada aqui o que tem aqui A gente tá procurando mais Play 2 hoje E não, se achar coisa boa também Daquele jeito Olha o GameCube aí Parece o GameCube, né? Boa, eu pensei que era o GameCube da Panasonic, né? É, se fosse a titular Nossa É, o negócio brilhou, refletiu Aí, ó Aí, ó Aperte 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 500 do GameCube, hein? Isso aí não acha não, pô Livrão Deck Souls Geralmente deixa uns games aqui, ó E é bom de dar uma garimpada também, ó Nem da Apple não, pai Aí, ó E ali? Cadeirinha Cadeirinha de criança Aqui o som tá comendo solto Bogueia festa Tá tipo festinha aqui, pra baixo Olha que da hora essa Também, ó Tem umas plaquinhas, mano As plaquinhas antigonas Mas tá tendo Um monte de pecinha de computador Tem um pessoal que só mexe com isso, né? Eles vão lá Esses logos de peça de computador aí O pessoal tá fazendo tipo, igual Ó, já acho que pareceu aí 100? Funciona? É, daquele parceirinho, ó Tá funcionando? É o 64 Não, é o 64 aqui Esse daqui, ele mexe com o game É, o 64 Um joguinho completinho, ó Completinho não tá precisando da fonte, né? Chega pra negociar, pai Chega Chega pra negociar Chama Quanto aqui, ó Quanto? Quanto? 100? Do jeito que tá? 100 conto Tá ruim, não O que é esse daqui? É um rádio É um rádio do Jeep? Rádio, CD Rádio Ué, da hora Quanto que vale um negócio desse aqui? 500 reais 500 reais Pô, negócio bonitão, velho Ah, tá vendendo até dinheiro A notinha de um rádio Quanto é esse play aí, ó? Pra nós interessante é os videogames Quanto é esse videogame aqui? Esse aqui, 160 E esse aqui, ó Mais feio 80 80 Vamos ver como ele tá 260, 240 Me dá 220 reais 220 reais Isso Fala, meu filho Tem interesse nesse só Me dá 20 aí, né? Quanto só faz só ele aqui pra nós no Pix? Pra mandar o Pix? Cadê? Cadê? Você tem dinheiro aí no bolso que eu vi Tem um controlezinho aqui também, né? Aqui, ó Aqui, ó Vendendo até dinheiro, ó Dinheiro novinho Dá um troco lá, vai trocar Dinheiro novinho, hein, pai? É Deixa eu te falar Quanto você faz só ele aqui pra mim? Só ele? É Ah, faz 50 no Pix, ó 50 O dinheiro não tem, pô Nós é só Pix, pô E esse controle aí que tá quanto? 60 Porra, tava pensando pra falar 30, hein? Quase que você falou 30, não foi não? Quase? Não foi quase não? 30 eu paguei Você pagou 30? Pagou nada Veio junto com o videogame aqui que eu tô ligando Hã? Deixa eu ver se tem aqui Joguinho não tem não Boa, vou levar esse daqui 50 no Pix? Só tem Pix, pai Pode ser? Tem que me dar... Eu tenho que dar 30 Vamos? Pix? Tem seu parceiro ali que tem Pix? Não tem 30 O tiozão tá deixando... Não tá deixando negociar não? Não tá bebendo com o livro aqui No Pix aqui, vambora? Entendeu? O senhor tem Pix ou não? Manda... A Márcia manda Pix pra mim Demorou então, vambora 50 50